E aí galera, beleza? Galera, é o seguinte, vou mostrar uma abelha que está na lista de extinção, é a Guaraipomilipona bicolor shank. A gente tem delas, tá? Porém, é uma abelha que está aí ameaçada, é uma espécie ameaçada, uma espécie nativa da nossa região sul aqui, né? Essa daqui está uma abelha bonita, o potão de mel dela, é um dos mel mais saborosos que tem, é a dessa abelha, tá? Ela é uma abelha de difícil criação, não é qualquer um que consegue criar delas, porque é uma abelha que requer um local com muita umidade, tá? Ela gosta de umidade, não é à toa que o pedido dela é abelha pé de pau, que na natureza muitas vezes elas fazem seu ninho em árvores vivas ou nos pés das árvores, né? Buscando a umidade. O manejo dela não é tão fácil. Tem um vídeo onde, no YouTube ali, se vocês procurarem, tem um vídeo onde eu falo dessa espécie, tá? É muito bacana, muito linda essa espécie, é uma das espécies mais bonitas que a gente tem aqui. E ela é nativa daqui do sul, daqui do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Mais pra cima ali tem a Bicolor Bicolor, mas a Schenke, né? A Melipona Bicolor Schenke, ela é daqui do sul e tá ameaçada de extinção. Muito importante pra polonização de várias plantas, várias mesmo. Vamos ver aqui, eu fechei aqui, quero ver se ela sobe mais abelhas pra cima pra vocês verem, porque ela é uma abelha bem tímida, ela não, ela, ela acaba aqui desaparecendo. Mas vamos ver se, não, viu? Elas descem tudo. Olha lá, a rainha. É a única espécie que se encontra mais de uma rainha, tá? É a única espécie que tem até, até, tem relatos de até sete rainhas nessa, nessa, nessa espécie aqui. É a única, entendeu? Que tem, é a mãe e as irmãs. É tipo o presidente e os governadores, basicamente isso, né? Não envolvendo política, eu não gosto de envolver política no meio da meliponicultura, mas não é, é só pra vocês entenderem mais ou menos. Tem a que manda, a que manda mesmo, a rainha mãe. E pode ser, as outras rainhas podem ser filha ou pode ser irmãs, tá? Mas elas, é, sempre tem a que, a manda chuva, a, a, a que manda no pedaço. Beleza? Deu pra entender um pouco? Se vocês quiserem saber mais sobre ela, pode tá, é, procurando o vídeo no canal do Recrutando Abelha, onde a gente fala sobre ela. Beleza? Valeu e até mais.